Está entrando no ar o seu canal O QUE É? Doações a Delubio Soares ultrapassam 1 milhão de reais. Pra quem não sabe, o Delubio Soares foi um tesoureiro do PT, que é o Partido dos Trabalhadores, entre os anos de 2000 e 2005, quando ele foi expulso do partido devido ao envolvimento no escândalo do Mensalão. Então em 2005 foi desmascarado todo o esquema do Mensalão e ele foi expulso do PT. Dá uma olhada numa imagem aí do esquema do Mensalão, uma ilustração bem interessante. Pra quem não sabe, um tesoureiro é uma pessoa que controla o caixa, ou seja, o fluxo financeiro de um partido, de uma empresa, de uma organização. Ele era o tesoureiro do PT. Então ele era responsável pelas compras dos políticos, pra que esses políticos defendessem os interesses do Partido dos Trabalhadores. Ele era quem manejava o dinheiro dentro do esquema do Mensalão. No ano de 2012, ele e os outros envolvidos foram condenados à prisão pelo crime de corrupção ativa. Sua pena foi inicialmente fixada em 8 anos e 11 meses. Então ele está preso desde novembro de 2013 em regime semiaberto, foi algo que ele conseguiu depois, esse regime semiaberto. Ele alegou que ele conseguiu um trabalho na direção nacional da CUT, na Central Única do Trabalhador. Como parte dessa pena pela condenação no esquema do Mensalão, ele tem que pagar uma multa de R$ 466 mil aos cofres da União. Foi então que ele teve a ideia de criar um site pra arrecadar fundos e pagar a multa. Porra, o cara criou um site pra pegar dinheiro da galera pra arrecadar fundos e pagar a multa. Em nove dias, o site arrecadou mais de R$ 1 milhão, mais do que o dobro do valor necessário, que era de R$ 466 mil. Aí eu me pergunto, quem ajuda um criminoso a pagar pelo seu crime? Não é um criminoso sozinho que tem que pagar pelo seu próprio crime? Aí o cara vai lá, o cara abre um site, o cara recebe doações de, sei lá, quem que doa pra essa porra, pra pagar a multa que ele tometeu. Um criminoso pedindo dinheiro pra ajudar a pagar o Mamu. Obviamente que a maioria dos doadores são políticos do PT, como dá pra ver bem no site oficial da arrecadação, que eu vou estar deixando pra vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. E obviamente que eles ajudaram o Delube com dinheiro pra limpar o nome do Delube, já que hoje ele é afiliado ao PT, que é o Partido dos Trabalhadores. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, se vocês gostaram, dê um joinha aí no vídeo, coloque esse vídeo como seus favoritos e divulga pra caramba no Twitter, eu vou deixar no link da descrição o meu Twitter também. Nos vemos logo mais.